Aqui ao vivo e a cores, o trio paraibano da cidade de Dona Inês, aqui na pousada Pedra Grande Na pousada Pedra Grande, aqui do Rio Grande do Norte, município de São Bento E aqui o trio paraibano ao vivo e a cores, aqui ó, sanfoneiro bom? É isso aí Vamos Tico Matias! Tico Matias! Vai Tico Paraibano! Como é que é? É fogo, é brasa, é lenha na fogueira Não deixe que se apague o brilho dessa brincadeira Não deixe que se apague o brilho dessa brincadeira Não deixe que se apague o brilho dessa brincadeira Valeu! Não deixe que se apague o brilho dessa brincadeira Não deixe que se apague o brilho dessa brincadeira Não deixe que se apague o brilho dessa brincadeira